O que é isso? É balé. É balé esquisito, mas é assim, deve ser assim que você conhece. É, eu corro assim aí e ficava... E você falando inglês tão bem, você deve ser muito viajado. Graças a Deus. Inclusive, eu conheço... Eu conheço até o exterior. A porta, por favor. Eu conheço mais que tu. Eu conheço Grécia, Roma, Chile, Japão. Que diabo é isso? Que diabo é isso? Ah, deve ser duas cearenhas perdidas. Vocês estão atrás do hotel, deve ser. Que diabo é isso? Diabo do meu ódio. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Elas tão procurando um hotel. Talvez. Além do exterior, eu conheço todo o Brasil, né? É? Eu conheço todo o Brasil. Conheço o que, tu? Olha, eu conheço Grécia, Roma, Chile, Japão, Peru... Ah, eu conheço a Grécia, a Gris... A grossa, não. Malveço, eu conheço tudinho. Não, mas vamos viajar só no Brasil. O lugar que tu ia daqui pra lá, eu vim de lá pra cá. Então vamos começar uma grande viagem. Eu passei em Terezina, no Piauí. Eu passei no Piauí de Terezina de lá pra cá. Eu passei em Mata Virgem. Eu passei a Virgem na Mata de lá pra cá. Eu passei em Caratinga. Eu passei Catinga na Cara de lá pra cá. Eu passei em Santa Jojoba. Eu passei na Jojoba da Centropecada, meu. Mas eu passei... Eu passei em Barbacena. Passei na Sena da Barba de lá pra cá. Eu passei em Recife, no Pernambuco. Passei no Pernambuco do Recife de lá pra cá. Eu passei em Pau Dálio. Eu passei a... aonde? No estado do Pernambuco, passei em Pau Dálio. Eu temperei essa desgraça de lá pra cá. Eu temperei, temperei. Eu passei em Salvador, na Bahia. Passei na Bahia do Salvador de lá pra cá. Eu passei no Olho do Rabo da Pimenta. Eu passei em Pimenta na... Ardeu, mas eu passei. Passei de uma vez, eu nem senti. Eu passei no Rio de Janeiro. Passei no Janeiro do Rio de lá pra cá. Eu passei em Cubatão. Eu passei em Batono como? No estado de São Paulo, passei em Cubatão. Eu passei em Batono. Nesse lugar que eu passei foi arrudindo assim ó. Diretamente eu não fui ele. Eu não vou mentir, né? Não vou mentir. Mas eu fui na tua terra. Foi em Minas Gerais, gostou? Trago notícias da sua fomeação tudinho. Como é que vai meu pai? Sacão todo. De gordo? Não, de gifo. Não, morrida? Porque minha mãe é direita. É uma família direita. É uma família direita. O seu irmão, o Zequinha abriu com uma loja. Barrico. Tá preso. Abriu pra roubar a polícia. Brincadeira. O que é isso? Agora o seu irmão, o do meio, o João. Olha o João, ó. Casou. Morreu. Ele casou meio passado? Mas morreu. Agora o do Zé não morreu não, graças a Deus. Mataram. Aí tá ficando mal, já. Deveu duas facadas como, mais lindas do mundo. Lindas facadas no meu irmão? O enterro, abertado, que foi lindo, o enterro. Ah, porque ele era muito querido. O enterro tá lindo e os amigos cantando, bem feito, bem feito. Muito emocionante. Eu só rio porque na família de você. Agora você não tinha um tio que tinha uma perna de pau? Colocou uma perna mecânica. Não deu cupim na perna dele e ele caiu. Minha palavra. Pois tu sai brincando com a minha cara. Depois que o Tiririca fez o CD, ele ficou assim. Eu tô com problema mesmo. Eu tô cheio de problema. Não é problema? Eu tô com problema de música. Como assim problema de música? Tudo que eu falo, eu meto música no meio. Eu só penso em música, eu só falo música. Mas isso é normal, depois do lançamento de um CD, né? Acho que é. Você tá até mais gordo. Estou. O que é que você tá comendo? É feliz táours mesmo. Eu dirijo que você é de onde? Eu sei o soberano, esse é o meu país. Eu sou Brasileiro, aqui eu sou tão feliz. Só pensa em música Você só pensa em música e tá pensando que eu sou o quê? Índia Aí tá certo Seus cabelés na roda Seus cabelés na roda Seus cabelés na roda Bujão é o teu amor Para que eu sou palhaçada Para com isso senão eu vou descer do palco Se vai descer na boquinha da carrafa Na boquinha da carrafa Décima, décima Só pensa em música, não tem o cabelinho não Mas eu sei o que que é isso É porque você está me traindo A traição é séria Só falta eu saber o nome dela Florentino é o nome dela